Pessoal, vamos falar sobre uma tecnologia nova, muito interessante, que está sendo usada nos Emirados Árabes Unidos, um país ultra seco ali na Península Arábica, um lugar que chove muito pouco. Eles estão usando drones para fazer chover. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Edersona, baiano anarco-capitalista e estocador de vento. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o drone é esse daqui. É pequenininho, como todo drone é não tripulado, mas não é um drone daqueles de brincadeira nossa. É um drone grandão, mais parecido com drones militares e coisa e tal. E o que esse drone faz? Ele vai nas nuvens, nuvens que já tem potencial de chuva. Então é muito importante notar que essa tecnologia é uma tecnologia bastante interessante, não tenha dúvida, é algo que ajuda bastante. Mas não é como se, por exemplo, eles conseguissem fazer chover a qualquer hora que eles queiram. Não é assim que funciona. O que acontece lá é que eles ficam monitorando o espaço aéreo, monitorando as nuvens na região. E quando eles identificam nuvens do tipo cúmulos, que são aquelas nuvens maiores, aquelas nuvens grandes, eles usam esses aviõezinhos para fazer chover com mais força. Ou seja, tipicamente eram nuvens que já iria chover alguma coisa, ou talvez fosse chover mais adiante, mas aproveita que aquela nuvem está no lugar que eles querem que chova naquele lugar. E eles fazem a semeadura ali para a nuvem chover naquele momento. Não se trata de mágica, de uma coisa extraordinária, não tem nada disso. É um processo que já é bem conhecido. Existia, na verdade, um processo anterior de semeadura de nuvens que era feito com sal. Então, eu acho que tem aqui um exemplo de como é que é o processo. Eles abrem isso aqui e soltam uma substância e essa substância aglutina a água. Vocês sabem, as nuvens são feitas de vapor d'água. Quando você tem uma grande quantidade de vapor d'água, você tem aquela nuvem. Mas para ela chover, é preciso que as gotas fiquem grandes o suficiente, que elas se condensem e formem gotas grandes o suficiente. Enquanto tiver gotículas muito leves, elas não caem, não chovem. Então, elas ficam só na atmosfera. A ideia é justamente botar essas imperfeições, esses cristais, que eles tendem a atrair a água e aí formar gotículas maiores. E aí cria o processo que faz a gotícula cair. E lá no Emirado dos Árabes Unidos, eles têm um problema adicional, que é o fato de ser muito seco o ar lá, a região é muito seca. Uma chuva tradicional, muito da água que cai numa chuva tradicional, sequer chega no solo, porque evapora antes de chegar no solo, devido à aridez da região. Então, eles precisam de gotas grandes. Quanto maior a gota, maior a chance dela cair no solo. E é isso que fazia o processo anterior, que já existe, já há bastante tempo, na verdade, de você semear nuvens. Você bota... Foi feito uma época com cristais de prata, depois fazia-se com cristais de cloreto de sódio, de algum tipo de sal, coisa e tal. Não é bem cloreto de sódio, não. Não é sal, exatamente, não. Eles falam aqui exatamente qual é o cloreto de potássio. Então, mas é um sal, da mesma forma. É alguma coisa parecida com sal. E isso faz com que as gotículas se formem grandes gotículas que chegam ao solo. Então, a tecnologia é conhecida, é um processo que já existe. Veja, não é nenhuma mágica. Eles não têm como fazer chover em qualquer lugar. Os caras ficam olhando o tempo, né? Eles têm salas de controle lá que eles vão vendo o tempo. E quando eles detectam que tem aquela nuvem que tem potencial para chover, aí eles fazem esse processo, né? O processo novo é bem interessante dos drones, né? É parecido com o anterior, só que a grande vantagem é que o anterior eles jogavam as partículas de sal. Então, de certa forma, essa chuva, eles mudavam a composição química da chuva. A alteração agora é que esse drone faz isso por eletricidade estática. Ele passa no meio da nuvem, alterando propriedades de eletricidade estática, dando descarga de eletricidade estática. E isso faz as gotículas de água acumularem, né? Fazerem a nucleação e crescimento. Elas formam gotículas maiores e assim tem maior chance de cair. E aí, nesse caso, não tem nenhuma alteração química na nuvem, né? É água mesmo, pura, caindo do céu, sem nenhuma substância adicional sendo incluída ali para fazer a precipitação. Então, é realmente uma tecnologia bacana, promissora e coisa e tal. Mas, gente, não é uma tecnologia, não é nada de mágica e coisa e tal. O pessoal tem colocado isso aqui, mostrado as fotos da chuva lá em Dubai. Realmente choveu bastante. Você vê que é uma chuva intensa, né? Muito bom. Sinal de que realmente tiveram sucesso com essa tecnologia. Lá nessa época do ano, está fazendo 50 graus de temperatura durante o dia, praticamente Rio de Janeiro, né? Ou seja, quase a mesma coisa que o Rio. E uma chuvinha, nesse caso, nessa situação, realmente ajuda bastante. Realmente eu concordo que isso é uma coisa bacana. Agora, deixa eu terminar essa... Bem interessante a coisa, eu acho que isso aí promete muito para o futuro. Essa é a saída para problemas climáticos, para esse tipo de coisa. A tecnologia, usar tecnologia é o caminho. O que sempre na história da humanidade melhorou as condições ambientais humanas foi tecnologia. Foi tecnologia para tratar esgoto, foi tecnologia para os carros, tecnologia de combustíveis fósseis, né? Eu já falei em outros vídeos que o que salvou as baleias no mundo todo, o negocio é que foi o Greenpeace indo com um barquinho lá contra a baleia. Não, isso aí nunca foi relevante. As baleias quase foram extintas devido à caça para obter óleo de baleia, porque o óleo da baleia era a melhor forma para você ter lâmpadas em casa, ter iluminação em casa, era óleo de baleia, porque não tinha cheiro. O cheiro era muito leve. O que resolveu o problema foi a energia elétrica, né? Ou, na verdade, primeiro foi o gás, né? O primeiro foi o petróleo, o óleo mineral, que era ainda melhor, que tinha ainda menos cheiro, né? O querosene foi o que salvou primeiro, mas logo depois, lógico, a energia elétrica que resolveu o problema. Ou seja, essas soluções é sempre tecnologia. Nunca é governo inventando alguma coisa, é governo querendo obrigar pessoas a gastar menos ou proibir pessoas de fazer coisas. Nada disso resolve. O que resolve é tecnologia. Agora, tem que tomar cuidado que muita gente encara esse troço, começa a achar que isso daí é ah, não, olha só, o governo consegue fazer chover em qualquer lugar que ele queira, não sei o que lá, e aí sempre tem alguém que lembra do projeto AARP, que é um projeto de pesquisa americana que já foi acusado de ser ah, não, provoca terremoto, provoca chuva, provoca não sei o que lá. Galera, menos. Baixa o tom aí. Muda aí a sintonia do seu chapéu de alumínio. Não tem nada de milagre, de coisa. Isso aqui é uma experiência que eles fizeram com a Aurora, com a Ionosfera. É uma experiência interessante. Pode até no futuro vir a se tornar uma arma, é verdade. Eles podem desenvolver armas com base nisso. mas a verdade é que o AARP em si é só uma experiência, é só um campo de experiência. Não tem nada de mais, não consegue provocar nada. Aí você vai falando caramba, eu sei, mas tem um vídeo falando o que faz, o que não faz. É, tem um monte de gente falando um monte de merda na internet. No final das contas, é importante filtrar esse troço. Veja, tecnologia para fazer chover com drone é bem conhecida. Todo mundo sabe como funciona. É uma coisa bem pé no chão. Funciona mesmo. Isso funciona. E repara que a notícia sai. É uma coisa normal. Todo mundo fala sobre isso. O cara explica como é que faz. Tem toda a explicação lá no vídeo aqui sobre como é que isso é feito. Não tem segredo nenhum. Ao contrário, isso daqui o que você encontra é um monte de gente dizendo que não sei o que é lá, que há teorias e coisas malucas de que isso pode ser usado para não sei o que é lá. O Putin falando que é uma arma. No final das contas, que causou o terremoto no Haiti. Pessoal, menos. Baixa um pouquinho o nível aí porque desse jeito você acaba perdendo credibilidade. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a fazer este programa.